Bring the action Se ele faz isso com as meninas lá fora, comigo, ele não vai fazer E é isso? Eu, hein? Tudo que ele falou hoje era tudo que eu queria ouvir há um tempinho ou outro Mas você acha que já tá? Hã? Mas você acha que já tá? Sei, amiga Eu tô processando De verdade A pessoa não olhava na minha cara há dias Há dias Aí agora a gente falando que tá apaixonado, eu vou fazer aaaah, então eu me vejo É, pois é, eu gosto Não, não é assim Não gosto Não, não vai ser tratado assim aqui Se ele faz isso com as meninas lá fora, comigo, ele não vai fazer E é isso? Eu, hein?